Eu tava pensando aqui que eu sou contra isso aí que vocês estão falando, sabe por quê? Porque eu acho que existe sim uma coisa, uma mudança no rosto. Existe, é sutil, mas existe. Porque o ser humano é assim, a gente sente uma coisa aí dentro, a gente bota pra fora a emoção, não tem isso. Por exemplo, se a mulher vira pra mim e fala assim, eu não sei se eu quero ficar com você, estou indo embora. Eu vou virar pra ela e vou fazer a cara... Entendeu? Tem uma cara, é sutil, mas tem. Agora, se a mulher, por exemplo, ela já parte pra coisa mais uma grosseirinha maior, ela fala, eu não quero você, eu quero que se dane. Vamos embora daqui, você não tem nada com isso. Eu já parte pra uma cara mais agressiva, porque eu já faço uma cara assim, ó. Entendeu? Tem uma sutileza. Então agora, se a mulher fala pra mim assim, olha, você quer saber de uma coisa? Eu nunca gostei de você, você é um otário. Aí ela fala isso, aí a minha cara, aí eu fico em puteza, aí eu viro e faço assim, ó. Mas tem. É uma sutileza que às vezes o ser humano não saca, mas tem. Existe um semblão, um negócio ali que, ó. Eu gostaria de chamar a testemunha de defesa. Há quanto tempo o senhor conhece o acusado, o senhor Reinaldo Brandão? Desde criança, desde a escola. Isso aí é o verdadeiro falsificador de carteira da escola. Isso aí é maravilhoso, já falsificamos tudo, até carteira de motorista, a porra toda. Mas é maravilhoso, tacava bomba na escola, cagava na piscina, batia em criança na escola. Um barato ele, um barato. O senhor sabe do que o senhor Reinaldo está sendo acusado aqui hoje? Sequestro, sequestro, mas você sequestra quem, gente? Sequestra, porra nenhuma. O réu alega que estava com o senhor no momento do crime. Você está de bobeira, né, que você agora vai ficar agora me incriminando aqui agora, né? Eu gostaria de lembrar ao senhor que o senhor é testemunha de defesa. Nossa, eu estou defendendo, cara, mas isso aí pegava quem? Isso aí sequestra quem? Vai sequestrar quem pra quê, palhaço? Porra, o cara que sequestra é um metro e meio, isso aí é peso pena, isso aí pega nada. Quer ver? Levanta aí pra ele ver seu tamanho. Vambora, levanta aí. Aí, levantou? Ah, pelo amor de Deus, gente, isso aí não pegava nada. Isso aí vivia gripadinha, bate uma rajada de gripe, isso aí já está gripado. Isso aí era pneumonia um dia sim, um dia não. Chega! Chega! Tira esse cara daqui! Tira esse cara daqui! Você ia tirar o quê, palhaço? Pode estar vindo aqui te defender. Sai daqui, ô, seu careca! Sai daqui! Careca o quê? Eu sou careca agora! Careca agora? Você era careca desde o tempo da escola! Então eu era careca desde o tempo da escola. Qual o problema? Vê se eu estou sendo preso por isso. Careca e dentuço, seu dentuço! Sai daqui, seu dentuço! O que? Isso aqui é dente. Mulher ama esse dente. Quer ver, ó. Ei, psh! Te vi você me olhando desde a hora que eu cheguei, hein, maluca? Delícia você, hein, moço? Ó quem tira esse maluco daqui! Ah, gente, pelo amor de Deus! Solta aqui, hein? Já não me segura não, hein, porra? Me segura não que eu vou sair daqui pro livro espontâneo. Quer saber de uma coisa? Isso aqui não vai dar em nada, entendeu? Daqui a pouco você pega um papel desse aqui. Não vem pegar papel meu não, que eu estou falando aqui. Você pega um papel desse aqui, isso aqui entra na mochê, e fala, ah, gaveta, essa porra não sai nunca mais. Falha, tô vindo aqui te defender agora, tomara que você seja preso. Tem gente que diz aí que a língua portuguesa é a língua mais difícil que tem, mas é com controversas, né? Porque pra mim, eu não aprendi a falar inglês, não aprendi a falar francês, não aprendi a fazer nada, mas português, pra mim, desde que eu nasci, eu não sei a coisa que corre no sangue. Falo assim, livre solto. Então eu tô até ensinando o pessoal agora que é assim, uma coisa que inculca a sociedade, que é a coisa do plural, né? O plural é sempre, ah, plural. O plural é a coisa mais fácil que tem, né? O plural é o seguinte, é só você botar um S no final de cada palavra. O S transforma de singular pra plural. Guarda isso, gente, o S no final, que isso aí cai em concurso. Então, por exemplo, você quer falar um café dos cafesses. Por exemplo, você quer falar assim, um... cadê? Um anel. Dos aneles. É mole. Aí você me pergunta, professor, e se a palavra no final já tiver S? Ah, parece que é um problema. Mas não é. Se a palavra no final já tiver S, você joga um fonema de livre escolha do falante e joga um S lá no final de novo, e volta o S, que aí transforma. Então, por exemplo, vamos botar aqui, pires, dois, pires. Por exemplo, um óculos. Um, quero comprar um óculos. Quero comprar dois, óculos. Chapariz. Chapariz é curioso, porque chapariz é com Z. Fala pra pessoa, vem um Z, como é que eu faço? Z é mole, é a mesma coisa. Um chapariz, dois chapariz. Então é isso, eu queria conversar com vocês, eu só tô dando aula particular, tô dando aulas, pai, carticuláceres. Qualquer coisa, só dá uma ligada aí que a gente conversa. preta Gil! Ai, que susto! Não tô acreditando nisso que eu contei com você, adoro você. Ai, meu coração. Mas, meu filho, dá pra você falar mais baixo, menos? Por favor. Adoro ela. Eu gosto de você, eu gosto de sua família, todo mundo é lá na sua casa. Você é filha de Gil com Caetano, né? Gil com Caetano, essa foi nova. Não, não sou filha do Gil com Caetano. Agora, já você, é filho de um jacaré, né? O pai é o jacaré. Agora, a mãe, eu tô tentando entender até agora o que que é. Eu gosto de dizer que... Eu gosto desse jeito dela. Eu gosto desse jeito. Aquele CD que você fez, que você salnua. Nossa Senhora, eu olhei a capa daquele CD, eu falei, preta, preta, não brinca com fogo, vai, aguenta. Menos, tá? Ah, não exagera não. Olha lá, vai pegando leve. Adoro esse jeito marrendo seu, essa pele sua. Não toca em mim não, o que é isso? Nossa, adoro essa corzinha jambu. Eu acho que você não devia ser preta Gil, acho que devia ser jambu Gil. Jambu Gil? Que jambu Gil? O que que é isso? Você tá louco? É preta Gil. Preta Gil, você tá entendendo? Eu tô louco pra entender. Vamos embora lá pra casa. Imagina esse dente aqui, dando uma mordidinha em você. Uma mordidinha gostosa. Um estrago como faço você, hein, pretinha? Que isso, que nojo. Meu filho, eu sou casada, mas mesmo que eu não fosse casada... Você tá se achando, né? Todo mundo fala que você é mó maluca, você não vai ser maluca comigo agora? Agora você viu, né? Agora você viu a maluca que eu sou, seu sem noção! Não gosto de mulher assim que nem ela. Tá entendendo, gente? É decepcionante. Eu passei uma vida inteira atrás da linda mulher pra chegar aqui hoje e olhar pra tua cara e falar um não te pego. Eu sempre pergunto aqui, você me pega? Eu falo não, Tula Roberts. Porque pra mim você é ruim. Olhando tete a tete, você é ruim. Uma linda mulher, isso aqui é uma linda girafa. Isso aqui é a verdadeira do Alinda Girafa. Entendeu? Eu não pego, eu gosto da mulher, rapaz, minhãozinha. Pra mim tem que ser uma mulher minhãozinha, tipo uma madoninha. Até madoninha, gente. Vai vir com budinha de pomba agora. Você sair lá de cima e vir pra cá agora, quer dizer, sair de um extremo ou outro, né? Sair de uma girafa e vir pra Joana. Isso aqui é uma joaninha, um pequenininho, um mosquitinho, uma coisa que se coisa assim esmaga. Entendeu? Eu saí, eu que tava querendo um filé mignon, isso aqui é um picadinho de carne, né, gente? Madonna é um picadinho de carne, Madonna é uma baita de uma carne moída. Vamos dar uma olhada nas outras. Que que é isso, hein? Eu saí da Madonna que era um picadinho de carne, mas isso aqui também é uma feijoada completa, né? Porque aí pra mim, também me pesa. Vou ser guloso. que que é isso, hein? Fidel Castro, Bush. Aqui é a sala da alta sociedade, né, gente? Só a galera da liga da justiça. Pra não dizer outra coisa, né? Isso aqui a galera, a banda é poida, né? Isso aqui rola sacanagem, rola trota. Sabe o que eu tenho vontade de fazer quando eu olho pra você? Tenho vontade de dar um tapa estalado dentro dessa sua cara, palhaço. Tá maluco, rapá? Fazer isso com o neguinho? Porra! Porra, eu tô encucada aqui com esse negócio da praia. Passa a protetora aqui, ó. Eu sou rato de praia, né? Uma coisa que eu sou é rádio praia. Eu vou à praia toda semana. Toda semana eu vou lá e pego um pouquinho de sol. Eu gosto de sol. Eu gosto de praia porque praia é um lugar relaxado. Você senta, você curte a praia, curte as mulherzinhas da praia. Entendeu? E eu sou o cara que gosta de mel. Hoje a minha estratégia é a seguinte, é pegar sol na perna e na camisa pra chegar na noitada já, ó. Chegar com as garotinhas. E aí eu tampo o quê? Eu tampo o pé e tampo a cabeça, que dizem que é a orelha, que é o lugar que ninguém dá confiança, é o lugar que mais pega pesado no sol, né? E o pé também. Então hoje eu tô caprichando no pé, né? Porque o pé, o pé é o que, se você der uma merda no meu pé, eu faço, eu como. Porque o pé é o que eu ando, né? É o que me leva pros lugares, né? É o pé. Então hoje eu capricho no pé e capricho na cabeça. Isso aqui agora não tem como pegar sol. Aqui eu deixo. Porque eu chego na praia, ó, fico só filmando as mulheres. Elas vão pra sol e eu vou... Carção dormindo, porra. Porra, eu arrumei esse trabalho aqui de bico, mas tá complicado. O pessoal passa aí, geração saúde, não tem nada com nada. E eu tô precisando vender uma caipirinha, um gurgião, tô precisando vender, entendeu? Uma batata frita, um negócio assim, pra poder ganhar 10%, porque eu ganho 10%, que aí finalzinho que vem, incluso ou não, sou eu. Entendeu? Tá vindo maravilhoso aí que eu vou tentar vender meu negócio. E aí, queridos, beleza? Tudo bom? Vamos tomar uma caipirinha aqui, com maca peruana, coisinha no mel, frutinha. Esse aí tá focado. Tudo bom, querido? Aqui, ó. O que você acha? Tomar um gurgiãozinho aqui, fritar um gurgiãozinho pra você, maravilhoso, junto com uma caipirinha, esse aí tá determinado, tá dando um... Aí tá vindo mais uma maravilha. Olha só, que delícia. Maravilha. Porra, tá difícil aqui. Tá vindo um grupo aí maravilhoso. Gente, deixa eu falar um negocinho aqui pra vocês. Vocês não adiantam, vocês ficarem correndo também, entendeu? Aí vocês já estão exagerando. Você que tá com essa barriga, que essa barriga é de chope. Entendeu? Você dá um rolezinho aqui pra você poder voltar bonitinho, a coisa é da saúde, mas você senta aqui e toma um chopeio comigo. O que vocês acham? Vamos, vamos, gente. Vamos, gente. Não para, não. O que você tá fazendo, rapaz? Vamos, vamos, gente. Vamos, vamos, sai. Vamos, 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 vamos. Tem que animar eles aqui. Tá complicado. Eu cheguei a ficar arrepiado aqui do outro lado do telefone, Diogo. Muito bonitas essas frases, né? Tem uma que dizia assim, ó, uma vida sem amigos, uma vida sem amigos, olha isso, hein? É que nem morar numa ilha deserta, sem água, sem alimento, sem luz. Pô, pra mim, quem fala uma coisa dessa é Deus. Pra mim, quem escreve uma frase dessa, pra mim, é Deus. Olha que legal isso, cara. Você não concorda? Ué, você não concorda é porque você tá equivocado, não tá interpretando legal o que eu tô dizendo pra você. Pô, te liguei pra fazer uma... Tem até uma coisa aqui, vou ler, então vou ler... Deixa eu te falar aqui, eu vou ler um carroja pra você. Eu sei que você não sabe o que é carroja, mas tá escrito aqui carroja. Deixa eu ler um carroja. A amizade é a aceitação de cada um como cada um realmente é. Que é o que você tá fazendo totalmente o contrário. Pô, você, hein, cara, você é babaca, né? Tô ligando pra você pra falar da nossa amizade, você tá de otarice pra cima de mim? O que que é isso? Não sabe ter amigos, não? Tu te tornas eternamente responsável por aquilo de cativas. Conhece? Pequeno príncipe. Pô, se você não conhece o pequeno príncipe, não tem nem como eu conversar com você. Você não sabe quem é a chupa e ri? Você sabe quem é a chupa e ri? Escreveu o pequeno príncipe? Ah, então... Então eu não quero brigar. Então tá ótimo. Olha o que eu tenho pra te... Então tá. Olha, não, tudo bem. A gente não precisa ser amigo no negócio, você me magoou. Aqui, peguei uma mulherzinha ontem na noitada, ela tá dormindo aqui no meu quarto agora. Mas eu vou chegar, ó, chegar chegando nela. Porque a mulher de hoje em dia, ela gosta do cara romântico, entendeu? Ela gosta do cara que chega na cama com uma flor, de repente que faz um afago nos coros dela. Ó, como é que eu vou chegar nela? Ela tá dormindo ainda, eu vou chegar assim, ó. Oi, Gaifinha. Ai! Olha aqui, olha aqui, olha que eu comprei pra você, ó. Ó, ó, ó. O que é isso? Por que é isso? Porra, porra. Mulheres de hoje em dia estão assim, tá vendo? Olha lá, como é que ela é? Olha lá. Vai me largar sozinha, eu vou fazer pras mulheres do Brasil. Bom, começou a primeira aula, é melhor a gente começar com uma caminhadinha leve, sem muito esforço, beleza? Beleza. Então vamos lá. Bom treino, hein? Tá. Fala aí, Gachinha, beleza? Tô te vendo aí, hein? Tô te vendo, você me olhando, hein, maluca? Essas garotas, elas ficam, ó. Eu fico do lado dela, dou só uma olhadinha assim, ó. Elas já ficam doidinhas. Charme é charme, né? Já falo com você aqui, tá linda? Aqui, vou falar uma coisa pra você, essa dica que ele deu aí tá errada, tá? O que é? Que a dica leve é pra pessoa o quê? Leve. Aqui pra pessoa pesada é o quê? Pesada. É aqui, ó. Essa não mexe aí. A dica é essa aqui, ó. Ah, já falo com você aqui, aí, gatinha. Tá escutando o quê, ó? Bob Marley? E aí, como é que tá? Beleza? Já falo com você aqui, tá? Olha só, tá pesado. É pesado, pra você é pesado. Não, não, mas o que é isso? Tira a mão daqui. Já falo com você. Eu não sei. E aí, gatinha? Cara, eu, cara. Tentando ajudar o cara, não botei nada de mais, botei no 15. O cara vai e cai. Porra. E aí, gatinha, beleza? Tô te vendo, você me olhando, hein, maluca. Tô sentindo que você tá pegando fogo, hein. Ó. Tava escutando... Porra, que delícia você, hein. Ó, tô andando atrás de você pro ré da vida. Esse negócio de estilo, você tem que tomar cuidado com isso. Porque pra você ter um estilo maneiro, você tem que ter uma atitude maneira. Uma coisa combina com a outra. Saiu até uma pesquisa agora na revista inglesa, dizendo que existem quatro caras no mundo que sabem sustentar o estilo que eles têm. Por exemplo, um é aquele Bad Pitch, qualquer merda que tá cara, aquele cara tá maneiro. Tá com uma flanela, tá maneiro. Aquele cara sustenta, porque ele tem um olhão bonito, ele chega bem, ele tem uma boca rosa, né. Outro cara que sustenta o estilo é aquele Piratas no Caribe, o Johnny Depp. O Johnny Depp é um cara que também sustenta. Tá sempre bem vestido, tá sempre legal, tem um olhão, chega, tem presença, é um cara talentoso, sustenta o estilo, tem carisma, entendeu? Outro cara que também é aquele cara que nem uma passa, que a cara já tá bem ruim, encarquilhada mesmo, o Vic Jag, né, aquele cara do Rolling Stone. O cara do Rolling Stone sustenta o estilo dele, que é um estilo meio pânico, meio anárquico, né. Eu gosto daquele estilo dele, que ele é meio doidão assim, entendeu? Ele sempre foi doidão, eu gosto dele. É um estilo dele, ele sustenta aquilo, entendeu? Agora, o quarto cara sou eu. Saiu na revista, falando que eu sou o quarto cara na América Latina, representando a América Latina, sou eu. Hoje, por exemplo, aqui eu botei o quê? Eu joguei um xadrez, joguei aqui dentro um listado, que é pra contar se tá com xadrez. Você bota xadrez, você bota listado. Se eu botar xadrez com xadrez, já não dá. Tá, sacação minha. Joguei um amarelo por dentro, combinei com aqui, ó. Relógio com amarelo, com amarelo. Tá entendendo? E manda o estilo. Mas tem que ter a cara, entendeu? Tem que ter uma presença, tem que ter, ó. Tem que ter um estilo. Se alguém olha pra mim, eu já fico assim na festa, ó. Pra usar essa roupa, tem que tá assim, ó. Tem que ter o carão, entendeu? Alguém me chamou daqui, eu faço assim, ó. Ó, eu dou uma olhada, entendeu? Aí, por exemplo, a mulherzinha, a mulherzinha tá aqui, tá me chamando, eu já faço assim, ó. Tem que ter estilo. Dá pra explicar o que tá acontecendo? Erros do passado, dona Jo. Erros de uma noite passada, eu não sei. Eu tava voltando do trabalho agora, dentro do ônibus. Eu fui entrar naquele YouTube, na internet, e vi essa maluca aqui falando que ela pegou um cara no ano de passado e que ela queria ver ele de novo. Tô eu aqui. O que é? Trabalho, ônibus? Cadê aquela riqueza toda que você falou que você tinha ontem? Eu tava ontem rico, quando eu bebo eu fico rico. Hoje eu tô pobre assim mesmo. Não, tudo bem. Porque a minha opinião é que dinheiro não é o mais importante. Claro. O mais importante é o que a gente carrega no coração. Mas assim, olhando agora assim pra você de frente, ô meu amigo, você parece que entrou na fila dez vezes pra pedir pra ser feio. Olha, senhora, isso é uma opinião muito sua, entendeu? Eu não me acho um cara feio. Oi, oi, tudo bem com você? Deixa eu te falar uma coisa, a gente pode ter se atracado ontem, pode sim, porque eu tava bêbada, não bota minha mão no fogo. Mas te chamar pra vir pra cá feio desse jeito e pobre, impossível, de jeito nenhum, jamais faria isso. Falar uma coisa pra você, qual é o ensinamento, qual é o que você merece escutar. Qual é o seguinte? Você sabe qual é a maior riqueza que o homem pode dar pra mulher? Um amor incondicional. Ai, se o meu dotadão faz isso comigo, eu gamo de vez. Não é isso não. Sabe o que que é? É um olhar, é um sorriso gostoso, né? Entendeu? É um olhar terno, quer ver? Um olhar de ternura assim, ó. Manoel, socorro, pelo amor de Deus, eu tenho certeza que eu não conheço esse cara. Esquece! Tá, acabou. Vou falar uma coisa pra você. Eu tô achando o que você tá achando. Entendeu? Que eu sou muita areia pro seu caminhão. Isso! Tá? Só que eu faço em três viagens, maluco. Você sabe o que eu vou fazer agora? Me beijar. Deixa eu beijar mais tarde. Sabe o que que eu vou fazer agora, maluco? Me beijar? Não. Vou botar o gigante pra chorar. Gente, o que que é isso? Urinar. Pelo amor de Deus. Tô te esperando aqui. Ó, não fica com saudade não, hein? Aqui, ó. Tô te esperando aqui.